O homem é sossegado. O homem é mais de bobo. O homem, ele é professor, fica pilhado, ele fica pilhado. Mas o homem, por natureza, é mais sossegado. Vocês estão ligados? Gente, o homem é tão sossegado. O homem, a gente só usa cueca porque a gente ganha. O homem não compra cueca pra ele. Isso é um fato. Eu acho que na cabeça do homem, eu não sei de onde ele... Na cabeça do homem, eu acho que na gaveta brota cueca. Vai brotando cueca. Sabe, com uma cueca, transa com outra cueca, nasce cuequinha. Ele acha que é isso que acontece, porque a gente não compra cueca. A gente ganha, entendeu? Que é as cueca. E a gente gosta das cueconas véia. As cueca véia abraça a gente gostoso. Que é as bem folgadona, sabe? Nossa, essas são as melhores. Sabe aquelas bege? Aquelas que já tem uma freada eterna. Parece que você passou blush na cueca. Tem sempre um sombreado, né? Essa é a melhor. O elástico não oferece mais resistência. O pum, ele sai leve de lá de dentro. É essa que a gente gosta. O homem não compra cueca. O homem quando compra cueca é pra outro homem. A gente não compra. A mulher compra cueca pra homem. Você pode ver. A mulher tá na loja e ela pensa... Nossa, o russo tá precisando de cueca. O russo tá precisando. Comprar cueca. Nossa, comprar cueca. Vai comprar. Aí tá lá. Aí, olha. Vê aquela... Nossa, olha. Kawan Reymond. Olha que cueca linda. Olha, encaixa no corpo. Que maravilha. Olha, fica linda. Maravilha. Nossa. Meu, que cueca. Não, vou levar. Pede. Vê pra mim. Vou levar. Vem com cinco, seis cueca. Vai embora aqui, ó. Vai, ó. Nossa. Agora sim. Que as cueca horrível lá. Meu Deus. Aí chega em casa. Toda... Russo. Vem aqui, Russo. Russo. Vem aqui, amor. Vem cá. Vem. Ó, comprei pra você. Experimenta. Experimenta lá. Experimenta. Não, não. Experimenta, vai. Se devassou. Aí ele vai lá. Tá bom. Experimenta. E ela aqui, assim. Vem. 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 Expectativa. Aí ele vem. Ficou diferente você. Nossa. Não, não arranca o selo, não. Que nós vamos trocar, não. Você tá precisando de meia também. Ai. Minha. Man. Eu não tô cansado. Minha. Hon hypo. E ela vem. Eu não tô cansado. Eu não tô cansados. Eu pra isso aí. Não tô cansado. Eu não tô cansado. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Não tô cansado. Eu aproveitando. Obrigado.